Fala meus amores, questãozinha 27, uma questão bem interessante, onde se você não tem o método Sormany, vai ficar que nem muita gente aí contando e perdendo tempo na hora da prova, tá? Essa questão traz a parte do raciocínio espacial, vamos lá, de olho na tela. Gente, primeiro eu vou começar aqui com o Bizu, quantos quadrados existem na figura a seguir? Vamos lá, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e tenho esse quadrado todo. Então, ao todo eu tenho 5 quadrados. E aí muita gente vai dizer, professor, 5 não, porque esse 1 e 2 é um quadrado. Não, gente, esse 1, 2 é um retângulo, você só tem 5 quadrados. Agora veja, e se ele botasse, por exemplo, um quadrado 4x4, um quadrado 3x3, para você contar? Veja, esse quadrado, ele é do tipo 2x2, é um quadrado do tipo 2x2. Como é que você acha o total de quadrados com a dica do método Sormany? Você vai fazer assim, 1x1, mais 2x2. Se é um quadrado do tipo 2x2, qual é o total de quadrados? 1x1, mais 2x2, 1x1 dá 1, 2x2 dá 4, 1 mais 4, 5, de fato, 5. Ah, professor, então se fosse um quadrado 3x3, quantos quadrados teria? 1x1, mais 2x2, mais 3x3. Isso aqui vai dar 1, ó, aqui 4, aqui 9, aqui vão dar o todo, ó, 14. Gente, olha o que a FCC fez na questão. Considere um quadriculado do tipo 6x6. Na figura foi destacado um quadrado cujos lados têm a seguinte característica. Estão totalmente contidos em linhas que formam o quadriculado. De fato, ó, aqui também é 1, ó. Ó, isso aqui também é outro, ó. Veja, aqui, ó, esse aqui também é outro, ó. Que já seria um quadrado aí do tipo o quê? 3x3, ó. Ele aqui botou um quadrado do tipo 2x2. Então, de fato, esses quadrados, eles estão contidos em linhas que formam o quadriculado. E aí ele diz, ó, o número total de quadrados cujos lados que possuem essa mesma característica. Gente, ele quer que você conte os quadrados 1x1, já que seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Já que é 6x6, tem 36 quadradozinhos pequenos. Ah, os quadrados do tipo 2x2, 3x3. Você não vai perder tempo, pô. Ele quer o total de quadrados. Se é 6x6, qual é a dica? 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. Acabou. Aqui vai dar 1, 4, 9, 16, 25, 36. Se fosse um quadrado do tipo 7x7, mais 7x7. Acrescentaria aqui. Acabou, ó. 1 mais 4 dá 5. Mais 9, 14. 14 com 16 dá quanto? Dá 30. 30 mais 25, 55. 55 com 36 dá quanto? 91 quadrados. Letra correta, letra E. Vai contar ou vai aplicar o método? Segue o método que não tem erro. Galera, compartilha esse vídeo, dá o like, comenta. Um beijão. A gente precisa disso. Eu não quero pix de ninguém. Eu só quero isso. Beijão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.